Você ama futebol? Fala galera, quer montar aquele time máximo no Ultimate Team? E logo no começo, só tem um lugar. Futebynow.com, o melhor site de vendas de cois do Brasil. 20 minutinhos já tá na sua mão, tudo automático, via WhatsApp, via site. E utilize o meu cupom KKC5 para ganhar 5% de desconto. Rapaziada, zero ban. Não perca mais tempo, acesse o link na descrição e bora pra cima. Fala galera, eu sou o KKC, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje eu tenho certeza que tem um monte de gente com dificuldade nos novos comandos dos jogadores e tudo mais. A gente vai mostrar pra vocês aqui os melhores comandos, corridas bugadas e tudo mais, tá? Estamos em começo de FIFA, galera. Muita coisa pode mudar daqui pra frente, até algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês várias coisas apelonas aqui, tão absurdo, tá? E espero que vocês gostem, tá bom? Então bora lá, entrei aqui na arena de treino, beleza? E vamos começar. Primeiro de tudo, tá galera? Pra você movimentar o seu jogador agora, sempre foi, né? O anóstico esquerdo você movimenta o seu jogador, tá? Então, se eu quiser que a bola fique um pouco mais próxima do pé, eu seguro somente o L1, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Ó. Eu tô andando com o meu jogador, ele vai ter uma cadência. A partir do momento que eu seguro o L1, galera, se liga, ó. Ele põe a bola mais curtinha do pé e eu consigo, velho, me movimentar assim, dessa maneirinha assim, tá vendo? Ó. Beleza? Então esse é o primeiro tipo de movimentação que você tem no seu boneco. Eu vou te mostrar várias aqui, tá? Beleza? O segundo tipo, somente o L1, tá galera? O L1 é o que você faz cobertura no goleiro, tá? Tem um segundo movimento, que é o Agility Dribbling. O Agility Dribbling, galera, ele mudou, tá? Então antigamente você precisava apertar só um botão e ele já fazia o Agility Dribbling. Mudou. Agora o Agility Dribbling, galera, é com o botão de proteção mais o botão de corrida, tá? É o botão cercar, que é o proteção também, né? Que você fica... Sabe quando você protege a bola? O botão que você protege a bola e mais o corrida. Aí você tem o Agility Dribbling, tá vendo? Ó. Aí você tem o Agility Dribbling, tá? Ele foi um pouco nerfado, mas ainda ele existe, tá? Então eu tô andando assim, tal, tal, aperta e segura o Agility Dribbling, começa a fintar, ir pra trás, ir pro outro, tá? Beleza? Então esse é o Agility Dribbling, fechou? Botão de corrida, mais o botão de proteção ao mesmo tempo, tá? Beleza. Agora, galera, a gente pode correr normal com o nosso jogador, né? Que é só apertar o botão de corrida e ele tá correndo, tá vendo? O Vinícius Júnior, galera, tá aparecendo aqui um foguetinho. O que quer dizer esse foguete? É a Super Trade, né? A Trade Plus do Vinícius Júnior. E ao arrancar, ao você apertar o botão de corrida, ele dá... Ele corre mais no início da corrida, da aceleração. Então, começa a correr, correr, de repente, ó, ela para. Por quê? Porque eu já não tô utilizando mais ela. Então o Vinícius Júnior, ele é muito rápido pra fazer esse tipo de coisa, tá? E agora, tem uma corrida bugadaça, que a galera tá usando muito. Tá bem bugado mesmo, eu acho que eles vão até arrumar. Você vai segurar o botão de chapada, galera. Botão que você dá a chapadinha na bola, tá? Você vai segurar ele e só movimentar o analógico esquerdo, ó. Aí você carrega a bola, ó, muito mais próxima do jogador, tá vendo, ó? Olha só. Ó, tá vendo, ó? Consegue virar, aí você vai pra um lado, vai pro outro, beleza? Aí uma dica de onde usar isso daqui, galera. Pra começar a usar isso aqui, você precisa de espaço, tá? E é legal também pra você controlar a sua velocidade. Vou dar um exemplo pra você. Tô correndo em frente ao goleiro. Eu seguro a chapada, ele começa a andar devagar e eu decido onde chutar. Sabe quando você tá correndo em frente ao goleiro? Aí você, ai meu Deus, corra ou não corra, corra ou não corra? Aí o goleiro vai e toma a bola de você. Então, se você sair na frente do gol, corram, corram, segura o L2, né? Que o meu L2, que é o botão de chapada, você pode até driblar o goleiro, tá? E fazer o gol, beleza? Então, esse tipo de corrida, ele te dá uma precisão na hora da corrida, tá bom? Eu creio que seja o R1 o botão de vocês, tá? Mas é o botão de chapada. Outro lugar de usar também é assim, ó. Você tá indo na linha de fundo, tá indo na linha de fundo, segura ele, vem, aí vem, pum. Toca pra trás e faz o gol, tá bom? Então, obviamente que tem outras situações pra você segurar, mas essas são as duas melhores situações, tá? E, cara, é bem forte, tá? Tem vídeos na internet aí dos caras apertando isso aí, correndo e indo pro... Mano, tá arrebentando todo mundo. Outra coisa, galera. O mesmo botão que você segura e você tá correndo, se você bater no seu analógico direito, ele adianta a bola, ó. Tá vendo, ó? Ele adianta a bola. Ou seja, eu posso tá correndo aqui, tá correndo aqui, adianta a bola, adianta a bola, adianta a bola. Posso bater pra trás, por exemplo, ó. Bater pra trás, entendeu? Mas o ideal é que se você tá assim, você tá assim, aí você dá um adiantado, ó. Você vai adiantando a bola. Só bater o analógico direito assim, ó, pra frente do jogador, tá? Então, ó, você pode até driblar com isso, né? Você começa a andar, tá andando com a bola curtinha, o zagueiro vem, pum, você dá e bate no gol, por exemplo. Você dá uma adiantada e faz alguma coisa. Você pode, por exemplo, tô aqui, tô aqui, tô aqui, dê uma adiantada e chute especial, por exemplo, tá bom? Então, na verdade, o botão direito, se você segurar a chapada, né, pra correr bugado assim, ele consegue dar um totozinho com a bola. Outros dribs bem interessantes, outras movimentações bem interessantes, tá, galera? Esse vídeo é só sobre movimentação, porque é um vídeo, cara, tem muita movimentação diferente, você precisa aprender todas as movimentações. Por quê? Você vai enfrentar elas também, pra saber como, né, pra você defender, você precisa saber como que funciona, tá? Outro tipo de movimentação que a gente tem agora também, galera, né, é você, já tem nos outros jogos, né, mas é, por exemplo, eu tô segurando aqui o L2 e paro do nada, né? E, tipo, dá um tapão do nada aqui, você aperta duas vezes o analógico direito pras costas do jogador, tá? Se você fizer isso correndo, duas vezes o analógico direito pras costas do jogador, ele vira, tá? Olha lá. Duas vezes as costas do jogador, ele vira. Analógico direito duas vezes pras costas do jogador, ele vira, tá bom? Beleza? Outra coisa também, né, se você segurar o L1, se você segurar o L1 e ficar andando assim, ó, devagarzinho, que foi a primeira corrida que eu ensinei vocês, primeira movimentação, Então, se você ficar balançando o seu analógico direito, né, pra esquerda e pra direita, por exemplo, ele faz isso daqui, andando reto pra lá, ele já finta pro outro lado, tá bom? Então, com o analógico direito, você consegue mexer nesse tipo de corrida, tá? E aí, o que você fizer, né, pra esquerda e pra baixo, esse aqui é o drible do Vini novo, né, galera? Então, como é que faz isso, Cacace? O drible novo. Você segura o L1, segura o L1, pras costas e pra frente, ó, é muito fácil, tá bom? Só isso. Pra trás e pra frente. Aí a bola tem que tá parada no chão, tá, galera, ó? Ó, vem, vem. Pra trás e pra frente. Dribliu o goleiro e fiz o gol, tá bom? Onde usar esse drible, cara? Justamente ali, em goleiro, na lateral, pra frente, tá bom? Outra coisa. Se você segurar o L1 e der um quadrado de X, sabe o quadrado de Xzinho assim, ó? Quadrado de X. Segura o L1 e dá o quadrado de X, ele faz essa movimentação aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já faz uma, né, ele penteia mais a bola assim, tá? Ele faz um drible um pouco mais longo assim, tá bom? Se você estiver correndo a mesma coisa, ó, tá? Beleza? Se você segurar o L1, tá? Bom, as pedaladinhas a gente vai, né, colocar nos melhores dribles. Outro tipo de movimentação também, galera, com jogadores 4 estrelas, é essa daqui, ó. Né, se tá andando aqui, aperta dois vezes pra lá, ele para, ó. Duas vezes pra cá, ele para, duas vezes pra cá, né, ele vai parando. Então, tô correndo duas vezes pra cá, tirei, dou passe lá dentro e faço o gol. Como que faz isso? Você segura o L1, né? Você segura o L1. Vai segurar o L1. E duas vezes as costas do jogador, ó. Duas vezes as costas do jogador normal, ele faz esse drible, né? Duas vezes ele faz drible. Se você segurar o L1, ele dá essa virada rápida aí, tá? Só tô falando sobre movimentação, tá, galera? Só sobre movimentação, beleza? Eu vou mostrar na prática agora pra vocês aí alguns vídeos de como utilizar essa corrida bugada, que é a corrida mais bugada que tem, na verdade, né? Esse que eu acho que era o principal do vídeo pra falar pra vocês. Que é essa parada nova aqui, né? Você consegue driblar, né? Todo mundo do time e fazer o gol, tá? Porque o negócio é muito forte mesmo, tá? A corrida normal, ó, você vai tentar virar, é difícil, né? Você segurou esse aqui, ó. Você consegue virar bastante. Consegue virar bem tranquilo aí, né? Antes de a gente ir pro vídeo, lembrei de mais umas movimentações aí. E eu tinha esquecido, ó. Essa de salão aqui, ó. Essa de salãozinha aqui, ó. E tem pras costas também, tá? Então, ó. Pra frente ou pra trás. Pros lados, ele puxa pro lado assim, tá, ó. O lado, ele puxa pro lado. Como que faz isso, Cacace? Você vai segurar. Você vai segurar o botão de chapada e o L1 ao mesmo tempo. E vai tocar no lógico direito pra frente, ó. Segura a chapada. E o L1. Troca de cursor. Chapada e o L1. E, ó. Então aperta pra frente. Se apertar pra trás, ele gira e vai pra trás. Beleza? Se você apertar pros lados, ele tira a bola assim, tá bom? Ó. Apertei pros lados. Independente de como o boneco parar, galera. Ele vai fazendo vários tipos de movimento, tá vendo? Ó. Tem pra trás. Outro lado. Inclinadinho, ó. Se você bater inclinadinho pra trás, ó. Ele faz esse drible aí, tá? Ó. Então, segurou o L1 e o chapada. Vai colocando pros lados. Vai entendendo o drible. Ó lá. Sempre pra frente do jogador, ele dá essa roladinha. Tanto pra esquerda, quanto pra direita, tá? Onde que é interessante isso aí? Você tá aqui e tal. Aí você tá correndo. Você tá com a bugadinha. Segura ele um. Finta a marcação. Faz um gol. Faz alguma coisa. Isso aqui é uma jogadinha de salão, né, galera? É uma jogadinha de salão. Beleza? Então bora pros vídeos aí pra eu mostrar pra vocês. Ó, rapaziada. É exatamente esse lance aqui que eu vou mostrar pra vocês. Reparem que eu corro pra linha de fundo. Tá, ó. Ó, eu tô me aproximando com a linha de fundo. A gravação ficou meio prejudicada, que foi bem na hora que o cara quitou a partida, tá, galera? Mas, ó. Reparem que eu tô jogando de preto ali, galera. Eu tô correndo pra linha de fundo. Aí a gente começa a correr na corrida bugada que eu ensinei pra vocês. Com a bola próxima do pé, ó. E eu toco pra dentro da área pro jogador fazer o gol. Exatamente do jeito que a gente colocou ali, tá? Eu vou soltar aí. Reparem nisso, ó. Olha lá. Tô correndo com a bola junto do pé. Toquei. Pra dentro e a gente fez o gol. Tá? Então, comecem a utilizar. Vocês vão começar a correr aí pelo campo. Vocês vão entender, ó. A gente fez três gols aqui nessa partida. Basicamente, os três eu utilizei nessa corrida, tá? Então, vai correr. Vai correr um pouquinho. Vai dar uma seguradinha. E vai fazer o gol. Beleza? Então, corre, corre, corre. Normal. A hora que você vê que dá pra você segurar, você segura. Você começa a correr. Você começa a andar um pouco. É um meio termo, né? Entre andar e correr. Você vai ter uma velocidade a mais. A marcação vai demorar pra chegar. E você vai ter uma precisão melhor dos seus movimentos ali na linha de fundo. Não vai correr. E vai sair com bola e tudo, tá? É muito bom. Comecem a usar, a andar, a praticar. Pra vocês terem noção de como e onde tá ali, tá? Tá muito forte no jogo. As movimentações. Tá muito difícil de marcar. Tá? Eu ainda tô estudando o jogo, jogando, querendo entender. Pra passar pra vocês é o melhor jeito de defender. Tá bom? Aí, depois a gente manda uma defesinha pra vocês aí. Beijão. É nóis. E foi. E aí, depois a gente manda uma defesinha pra vocês.